Olá, nós estamos aqui no nosso 15º dia de jejum e eu quero dizer para você que aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida determina todo o seu destino, que o amor ao dinheiro não seja esse lugar, não seja esse trono na sua existência e na sua vida, porque o Senhor é aquele que é dono do trono da nossa existência, do trono da nossa vida e o amor ao dinheiro não. Portanto, nesse 15º dia de jejum eu quero desafiar você a colocar o Senhor no trono da sua vida, buscar primeiro as coisas do céu e todas as outras coisas os serão acrescentadas.